Programa Multimídia aqui de volta e como vocês já sabem toda terça-feira tem o quadro Dicas de Informática, é isso mesmo, a junção de duas empresas de peso aqui na nossa região, a Microlins há mais de 21 anos trazendo conhecimento e a FS Informática há mais de 19 anos trazendo a tecnologia, essa junção já está dando o que falar aqui na nossa região. E aqui do meu lado ele como sempre trazendo conhecimento, a tecnologia a gente já tem aqui na FS e ele trazendo conhecimento da Microlins é o professor Eduardo Corrêa, é muito prazer tê-lo aqui novamente professor. Prazer é todo meu André. Vamos lá, vamos dar início ao programa de hoje? Vamos lá. Então lá, a gente dividiu, o programa passado foi em noções básicas e hoje é sistema operacional. Operacional, isso mesmo, corretíssimo. Então vamos nessa, vamos nessa. Vamos começar com a primeira pergunta dos telespectadores do Programa Multimídia, a primeira pergunta é qual sistema operacional devo escolher? Muito bem, olha só, o sistema operacional ele é muito importante, é ele quem vai fazer o computador funcionar, é ele quem nos permite ter acesso a tudo que o computador nos oferece. Há o drive de DVD, há o drive de CD, há o HD, há a memória, há o monitor. Sem o sistema operacional a máquina, ela fica morta, não funciona. O sistema operacional deve ser escolhido um de sua preferência. Nós temos hoje no mercado o Windows e o Linux, certo? Você deve escolher o que te agrada mais. Ambos são muito bons sistemas. Vou lembrar que o Linux é gratuito, né? E o Windows não. Muda muito? Muda, muda sim. O fato dele ser gratuito não significa que ele seja ruim, né? Ele é muito bom, é um sistema estável, pega muito pouco vírus, por sinal, né? Na verdade, ele chega a ser melhor do que o próprio Windows. Chega a ser melhor que o Windows? Chega a ser melhor, é um sistema muito mais estável, é muito bem usado, certo? Instituições inteiras usam o Linux, então não tem preconceito com ele, tá? Quando vocês forem escolher, pesem bem na balança, principalmente a questão do preço. É isso aí, vamos lá, vamos continuar aqui o quadro, vamos para a segunda pergunta. Como instalar o sistema operacional? Ok, a instalação do sistema operacional deve ser feita por uma pessoa qualificada. E existe quatro passos. Eu tenho o particionamento, que é a divisão do HD em si, que eu posso dividir o meu HD, que é o disco rígido, né? Onde eu vou guardar as informações, eu posso dividir em duas partes, ou mais se eu quiser. Uma parte para instalar o sistema operacional e a outra parte para guardar os meus arquivos. Eu tenho a segunda parte, que é a formatação. Formatar o HD dá um formato a ele. Então você vai aplicar um sistema de arquivos, que é quem vai controlar tudo que é colocado no HD. O sistema de arquivos, ele apaga, ele copia, ele move um arquivo, ele gerencia todo o arquivo. Isso é formatar. Depois vem a instalação propriamente dita. O sistema vai se auto-instalar na máquina, que ele faz praticamente tudo sozinho. E depois vem a configuração. Na configuração eu tenho mais uma pergunta, não é não? Eu tenho aqui como instalar os drivers e o que é um driver. O driver, na verdade, é o controlador da máquina. Por exemplo, um carro precisa de um controlador, que é o motorista. Sem o motorista o carro não anda. A mesma coisa, as peças, a placa de vídeo, a placa de som, a placa de fax moldem. Sem um controlador específico, o sistema operacional não consegue entender o que é aquilo e não vai saber manuseá-lo. Então eu preciso fazer a instalação desses drivers para poder o computador funcionar corretamente. Eu posso pegar os drivers pela internet e posso pegar os drivers também no CD, que provavelmente vai vir na placa-mãe. É isso aí, vamos dar uma pausa agora nas perguntas. Vamos falar aqui das empresas que estão à frente desse quadro. Primeiro, começar aqui com a FS Informática. A FS Informática que está localizada aqui na rua, Carlos Gomes, número 453. Telefone para contato 3566-6008. A FS Informática está com uma parceria nova, que é com o Verdes Vale Praia Park. Isso mesmo, Verdes Vale Praia Park. A promoção é o seguinte, você vindo aqui comprando um notebook, um computador ou um projetor, você ganha uma cortesia para ir para o Verdes Vale Praia Park. Isso mesmo, você garantindo sua tecnologia aqui, você também garante seu lazer, desfrutando de um belíssimo dia de sol lá no Verdes Vale, como desejar. E agora vamos falar da Microlens. A Microlens aí que está há mais de 21 anos no mercado. O professor aqui, Eduardo, ele que veio representar a Microlens. Professor, como é esse encaminhamento ao mercado de trabalho? Depois que o aluno completa seu curso, ele é encaminhado para o mercado de trabalho? Isso, olha só. As empresas, elas solicitam empregados, solicitam funcionários para a gente. A gente encaminha os melhores alunos, tá? Para fazer teste nas empresas, para levar o currículo e tudo mais. Então a gente encaminha esses alunos para o mercado de trabalho dessa maneira. A empresa precisa, ela solicita a Microlens, né? E a gente encaminha sempre os melhores alunos. A credibilidade que a Microlens passa com seus cursos, já garante um espaço aí para esses alunos, né? Com certeza. Os cursos da Microlens são de excelente qualidade. A gente garante realmente que você vai aprender, que você vai sair com uma profissão. Agora é isso aí. Agora vamos falar da promoção que é da FS Informática com a Microlens. Essas empresas que estão à frente do quadro Dicas de Informática fizeram uma promoção feita para você. Você vindo aqui, adquirindo um computador ou um notebook, deixando sua pergunta aqui na urna, na FS Informática, você vai concorrer a uma bolsa de 50% nos cursos da Microlens. Isso mesmo, uma bolsa de 50% nos cursos da Microlens a todo final de mês. Então essa promoção vale a todo final de mês. Vindo aqui, adquirindo um notebook ou um computador. Agora vamos voltar às perguntas, professor. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta é... Como instalar jogos? Ok. Como instalar jogos? Olha, o jogo, ele é um programa como o outro qualquer. O programa, ele tem uma extensão, que é o que vem depois do ponto do arquivo. O arquivo, ele é formado por duas partes. O nome do arquivo, ponto, a extensão. Todo aplicativo que é instalado ou executado na máquina, ele tem ponto EXE. Ok? Você vai usar esse aplicativo, geralmente o setup.exe, para instalar o teu jogo. Você vai pegar a mídia do jogo ou o arquivo que você baixou pela internet e vai procurar por esse arquivo. Ou executar ponto EXE, ou setup ponto EXE, ou instala ponto EXE. E vai seguir os passos que o jogo estiver te perguntando, como por exemplo, você quer instalar nesse diretório? Você bota lá, sim, ou avançar. Você quer instalar tal configuração? Sim, ou avançar. E aí você, por final, vai ter o jogo instalado na sua máquina. A parte da placa de vídeo. Para se ter um jogo, precisa da placa de vídeo. Tem como jogar o jogo sem placa de vídeo. E a placa de vídeo é de acordo com o processador. Como é esse processo da placa de vídeo? É, a placa de vídeo é um requisito muito importante para quem quer jogar. Os jogos de hoje, principalmente esses top de linha, né, Crysis, Battlefield, eles são jogos que exigem uma placa de vídeo muito potente. Então eu posso ter jogos que não exijam uma placa de vídeo potente, que pode usar simplesmente a placa de vídeo que já veio no teu computador. Ou eu posso ter jogos que vão precisar adquirir placas de vídeo mais potente. Isso vai ter no manual do jogo, gente. A gente pode, no manual do jogo, observar os requisitos mínimos para jogar aquele jogo. Por exemplo, vai ter no manual, é necessário uma placa de vídeo de 1GB de memória RAM e um processador tal. Então você vai ter que adquirir, no mínimo, aquela placa de vídeo para poder jogar aquele jogo. Sem ela, o jogo pode até acontecer, mas não vai acontecer como deveria. Na mesma qualidade. Isso, na mesma qualidade. É isso aí. Então vamos finalizar agora a última pergunta. Qual o melhor antivírus? O melhor antivírus, olha só. O melhor antivírus, primeiro, é aquele que você adquire ele. Os gratuitos, eles fornecem proteção? Fornecem, mas é uma proteção básica, o necessário para nos manter, de certa forma, protegido. Mas não uma forma completa. O ideal seria você adquirir um antivírus, comprar um antivírus. Não é caro, o pagamento é feito por ano, certo? Por exemplo, R$ 40,00 por ano, certo? Então não é caro se você dividir isso daí, você vai ter uma boa proteção. Todo antivírus, ele hoje é bom. Existem empresas que selecionam o melhor, do melhorzinho, vamos dizer assim. Mas o melhor é aquele que você pode pagar por ele e que mantém a sua máquina segura. Os que estão em cima são o Avast, o Caspersky, o AVG, o Bitdefender. São os que estão bem acima no mercado. Então é isso aí, fica a dica do professor Eduardo. E hoje fica por aqui o quadro da dica de informática. Muito obrigado pela participação, professor. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Bom, e o próximo programa vai ser sobre manutenção, né? Exatamente, manutenção de computadores. Isso aí, próximo a terça tem manutenção de computadores. Então essa é a junção de duas empresas de peso aqui, a FS Informática e a Microlins, fazendo esse quadro incrível, com exclusividade do programa multimídia. Então fique ligado e não ceda aí não. A multimídia é com você. E aí